Scylla, ela é uma atriz muito boa e muito responsável, fizeram ela sofrer muito. Ele saiu da Emanet e ninguém assistiu a série, inclusive eu, por alguns pesos foram todos vendidos e o Alliel me decepcionou muito como ator, não assisto mais ele e então parei de falar do Scylla. Que coisa absurda. Este cara falando dá até fatura na gente. Scylla saiu porque foi fazer papel melhor e ganhar mais. Também aceitou que suas fãs acabassem com Alliel e não disse nada. Calou-se. Nunca deveria ter feito isto. Devia vir à tona e explicar que Alliel é gente íntegra mas foi como do ao ar a ela. Ela sempre foi uma excelente atriz mas que pena. Se compararmos os papéis de Scylla e Khalil, então o papel de Scylla foi mais difícil. E Khalil recebeu todos os louros. Mostrou qual foi a alta classificação da série. Em geral, Khalil é Skolski. Arrogante. Narcisista. Khalil pensou que Scylla pagaria uma grande penalidade. E isso seria o fim de sua carreira. Mas há um provérbio não cabe um buraco, você mesmo vai chegar lá. Tornou-se como um cachorro velho e doente. Sua série falhou. Na música também, zeros. Os blogueiros o chamam de compositor, de cantor. Isso também não é profissional. Isso é um obede e isso é isso. Na encruzilhada ele anuncia que ama Scylla. Tarde demais, meu amigo. Depois que Khalil não conseguiu protegê-la. Ele nem agradeceu a ela como parceira. Vale a pena falar sobre algum tipo de amor. Deixe cada um seguir seu caminho do seu jeito. Estou feliz pela Scylla. Muito bem. Garota forte e esperta. Além disso, ela é linda. Se Khalil é tão querido para você, leve para você. E Scylla merece o melhor. Choca-me ouvir esta pessoa. A forma como sempre critica e qualifica a Lilibara Insaya. Ele e Scylla são quem guiam sua vida e destino. E saberão o que é melhor e conveniente para cada um. O jornalista deve ser imparcial, comunicar e todos tirarem conclusões. Todo o mundo da Sérvia está com a Scylla. Nós apoiamos ela o máximo possível. Ele não merecia a Scylla. Ela é um ser perfeito. Uma atriz top, querida, gentil, nobre, perfeita. Deixa ela em paz. A menina tem 24 anos. O futuro está na frente dela, ele deve ter consciência do que perdeu. Na vida, ele correu atrás de dinheiro e de uma mulher casada e com um filho. Não vou assistir a série dele, não me importa quem ele seja. Lamento te contar, mas a pessoa que você trouxe no lugar da Scylla, a profissional, ela não tem nada de atriz. Ela era uma marioneta que repetia os gestos e maneirismos, as cenas que a Scylla fez temporada 1 e 2. Então não nos engane. Fãs da Scylla sabem, ela está muito bem. Ela é uma ótima atriz. Então por favor não fale bobagem. É esse vídeo que diz que o espantalho de Nanooka não é uma mulher responsável, que ela bebe e passa o tempo em boates. Não é saudável para uma mulher casada que pensa que é atriz. Ela não é mais dançarina. A terceira temporada da série Imanet é um desastre por causa dela e de Nas que a contratou. A continuação desta série Imanet não será melhor, porque o verdadeiro Imanet são as temporadas 1 e 2 de Imanet com Scylla Turcoglu e Elia Libra em Seyã. Este casal cúmplice teve um sucesso mundial, aliás Nas deveria ter parado por aí. Scylla Turcoglu é inesquecível, insubstituível, excepcional. Grande turco, escrevi uma vez que você tem inveja e odeia o sucesso de Elia. O que você está fazendo com a praga de Nana? Que atriz linda, ela parece um fantasma. Uma borboleta que também queria ver como ela fica para fazer uma careta um conjunto. Irmão, veja o que você está fazendo, seria melhor largar o emprego. Bravo, dona Nicole, você tem toda razão. Scylla e Elil são únicos. Dois atores valiosos, famosos e muito compatíveis. Se você os enfraquecesse um pouco com as qualificações que realmente são sobre você, as coisas iria melhor. Procure outro emprego, e se não te beneficia ou você não sabe de mais nada. Como é que os xingamentos e os palavrões não acabaram? É uma pena para os atores. No final, o que eles nos dão para que você queira tanto arrasar a personalidade de outra pessoa? Se Scylla é tão boa e Elil é mau, já ouvimos, Morse xinga tanto, os dois vão encontrar o seu caminho e você se entrega a xingar os outros para ganhar dinheiro xingando. É uma pena, as pessoas vão descobrir por si mesmas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto